A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É bom saber que és partida de mim Assim como és parte das manhãs Eu canto, eu canto Não podes dizer assim Assim como é parte das manhãs Eu canto e sei Que talvez vivem Aqui, aqui Como és parte das manhãs A CIDADE NO BRASIL E fazer essa piscina E saber que é possível cantar Posso cantar Ela é maravilhosa e generosa Isso é fundamental Obrigada, Babaya, pela sua generosidade